Sim, tem uma coisa que tá incomodando tanto eu, tanto você aqui no BloxFruits. E eu tenho certeza que você vai concordar exatamente com o que eu tô falando. E sim, eu tô falando da update 18 aqui dentro do BloxFruits. Obviamente, né, que eles lançaram essa última update a 17 dividido em várias partes. E foi algo que eles fizeram diferente, mas se a gente parar pra pensar, né, eles basicamente fizeram, tipo assim, seria como se tivesse tido a atualização 18, 19, TV 17, parte 1, aí, tipo, seria 18, 19 e agora seria 20, né? Porque a 17.1 foi uma atualização realmente bem impactante do jogo. A gente literalmente passou de um outro BloxFruits pra um novo. A gente literalmente viu isso tudo, desde os itens e tals. Cara, pra ser a verdade, eu nem sei mais se eu conseguiria jogar aquele BloxFruits que a gente jogava antes. Onde quando você simplesmente pegava uma fruta, você tinha que levar lá no baú pra poder depositar. Também teve a época que nem guardar as frutas dava. Enfim, a gente foi passando por muitas coisas aqui dentro do BloxFruits. Eu também não sou um player tão antigo, mas eu posso dizer que eu comecei a jogar BloxFruits desde o update 14, ou 13, por aí. Então, eu sei que muitas coisas mudaram de lá pra cá, mas tem algumas coisas que estão incomodando, principalmente, mano, basicamente a comunidade inteira, tá? A gente tá literalmente de mãos amarradas, de mãos atadas e não tá tendo resposta nenhuma. Então, hoje, eu reuni algumas informações. Isso, obviamente, que eu já vou deixar bem claro que são teorias minhas. E eu queria saber se vocês concordam, porque as teorias que eu fui atrás, elas têm um pouco de base, sim, tá? Elas têm um pouco de embasamento. Porque, cara, tipo, eu tentei pesquisar o máximo possível. E algo que realmente tá me incomodando é que, basicamente, a gente não tem notícia nenhuma. Uma das coisas que mais marcou na update 16, também na 17, foi que eles fizeram bastante sneak peek. A sneak peek seriam, tipo, breves vazamentos, aonde eles mostram algumas coisas, pra você simplesmente entender o que talvez possa vir no jogo. Eles fizeram essas sneak peeks e depois nunca mais fizeram mais nada. E a gente simplesmente ficou, tipo, esperando. E não aconteceu nada. Agora, nesse final de ano, também não aconteceu nada. Até agora, a gente não teve nenhuma sneak peek sobre o update 18. Mas isso nem é o tom relevante, porque, às vezes, eles fazem isso realmente. Mas eu já tentei vasculhar em todas as redes sociais de qualquer pessoa vinculada ao Blocks Fruits, de qualquer administrador, e eu não encontrei nada. Tipo, nenhum vazamento, nenhum nada, nada. Nenhum comentário com outra pessoa, nada. Eles, literalmente, estão calados. Eles, literalmente, até agora, não postaram nada. E isso é algo que realmente me preocupa, porque, literalmente, eles estão quietos. Depois que teve toda essa polêmica da questão da raça V4, simplesmente eles decidiram parar de postar. Na verdade, desde quando teve o update 17.3, eles, literalmente, ficaram quietos. E isso pode significar duas coisas. Ou que eles estão, sei lá, fazendo greve de alguma coisa e estão evitando falar. Ou, simplesmente, eles estão bolando algo extremamente grande e eles estão focados. Porque, quando foi a questão para mudar as frutas, aconteceu a mesma coisa. Eles, por muito tempo, ficaram sem postar nada e sem publicar qualquer tipo de coisa. Mas, seguindo algumas fontes e indo atrás de algumas teorias, eu cheguei a algumas conclusões referentes ao update 18 e, também, o que vai acontecer nesse final de ano. E, mais uma vez, eu quero deixar bem claro que isso não foi confirmado, tá? Para vocês realmente entenderem o que eu estou querendo dizer para vocês. Porque eu acho que isso, literalmente, faz muito sentido. E, bom, basicamente, o que eu tenho aqui na minha frente? São os dois status, né? Tipo, as duas notificações, as duas listas, né? De quando o Blocks Fruits foi atualizado na mesma data, para o mesmo update. Isso que eu estou falando é o evento de Natal. Onde, esse aqui, foi o evento de Natal de 2020. Onde, eles fizeram esse update dia 23 de dezembro. E, esse aqui, foi o de Natal de 2021. Onde, aos 45 do segundo tempo, quase com um pouquinho de acréscimo ali ainda, eles postaram, né? Eles lançaram outro update, que eles postaram no dia 31. As datas não são parecidas, mas a gente vê que, numa data, eles tentaram fazer o que era correto, né? Colocar antes do Natal. E, a outra, eles, pelo menos, cumpriram, né? Com isso e colocaram antes de acabar o ano. A gente pode perceber que, nessa, eles sempre adicionam a mesma coisa. Ou seja, o chapéu do elfo, o gorro do Papai Noel, o barco de Natal. Aí, aqui, tem o elfo mágico, que era o que dava os negócios. E, todas elas, tipo, aumentam o level e vem junto com uma atualização, né? Então, por exemplo, aqui, chapéu do elfo. Isso aqui é o outro update. Vocês podem ver, 17. E, aqui, o update 13. Então, aqui, ó, chapéu do elfo. Aqui, também tem chapéu do elfo. Tipo, vocês podem até parecer que é copiado, ó. O gorro do Papai Noel. Ó, é literalmente, se vocês verem, ó. É a mesma coisa, mesma coisa. Parece que, tipo, foi copiado e colado até essa parte, ó. Então, o... Vai vir o mesmo, até a parte dos fragmentos. Aí, ó, todas elas. O nível foi aumentado. É... Aqui, uma nova ilha foi adicionada. Então, eles adicionaram uma nova ilha. No caso, nessa última update, foi adicionado duas. E... Mas, um monte de outra coisa. Então, tipo, despertar da fruta. Aqui, no caso, não foi adicionada... Ah, não. Foi, sim. Foi adicionado a... A... Né? Foi adicionado a Sol. Então, eles adicionaram uma fruta, sim. Então, teve uma fruta adicionada. Eu ia falar que não, porque tinha o despertar, mas foi, sim, adicionado uma nova fruta. Isso daqui foram as coisas que foram adicionadas dentro da... Tipo, as habilidades da Sol. E, teorizando dessa maneira, eu tenho aqui alguns pontos pra falar que isso aqui, eu... São dados verídicos. Inclusive, são dados tirados do vídeo do Axior. Aqui, é uma parte muito importante do vídeo, aonde a gente consegue ver que, basicamente, a gente tem algumas coisas importantes a serem vistas. Como, por exemplo, no update 13, que foi aquele update antes do Natal, né? Tipo, é... Do... De 2020, eles adicionaram a Dragon. Depois, no update 14, eles não adicionaram nenhuma fruta. Aí, pra compensar, no update 15, eles adicionaram a Venom e a Diamond. É... No update 16, eles colocaram a Shadow. E no update 17, eles colocaram a Soul. Então, a gente acabou tendo toda essa questão aí. Tudo isso, né? De adicionarem as frutas. E o próprio Hip Indra, isso daqui vocês podem ver, que tipo, é um post feito por ele. Dentro do... Da comunidade do Bloxfruits, no Discord. Aonde ele fez uma votação. Aonde, nessa votação, tinha algumas frutas. No caso, tinha a Venom, a Dragon, a Shadow, a Soul, a Leopard, a Diamond e a Gas. Foquem nesse nome, que é muito importante. E, teve uma votação sobre elas. E quem ganhou aquela vez foi a Dragon, que foi a fruta ser lançada. Depois, ele não seguiu uma ordem. Então, tipo assim, ah, ele não pegou a segunda mais votada, que foi a Venom. Mas, até o presente momento, até quando o Axior tinha feito esse vídeo, ainda tinha uma questão muito interessante. A qual a Leopard ainda não tinha sido lançado. Ou seja, a Dragon tinha sido, a Venom tinha sido, a Soul tinha sido, a Shadow tinha sido, a Diamond tinha sido. As únicas que tinham restado era a Leopard e a Gas. Ou seja, eles, basicamente, lançaram todas as frutas que eles colocaram como votações. E o que isso quer dizer, João? É a lógica, é a lógica. Aí você consegue descobrir. Porque, em teoria, até o próprio Hip Intra tinha colocado, tipo assim, Ah, acredito que a Leopard você vai, é... Você vai, simplesmente, ela custar um milhão. Essa questão, ele meio que errou, né? Porque a Leopard veio pra ser a fruta mais cara. Mas, todas as frutas que caíram nessa votação, que foi aqui, elas foram lançadas. Então, se a gente pegar e puxar essa teoria pra dentro do Blocks Fruits, é muito provável que a próxima fruta lançada seja a Gas. Até porque, eu não vou reproduzir aquele vídeo novamente, porque já foi algo que a gente já trouxe aqui no canal, mas pra uma ocasião diferente. Naquela época, a gente tava tentando descobrir as coisas sobre a atualização do Updates 17, parte 3. E acabou que a gente descobriu ali, tipo, teve o God 1, que tava correto. Teve, tipo, todas as informações que tinham naquele vídeo, praticamente estavam corretas. Tirando a questão da Leopard, que ele colocou um preço ali e veio diferente e tals. Mas, se a gente for seguir a linha de raciocínio, é muito provável que a próxima fruta que venha aqui no Blocks Fruits é a Gas. E, pra ser bem honesto, eu acredito que ela talvez esteja até pronta, né? E, assim, eu tô com medo. Tô com medo porque o pessoal do Blocks Fruits, eles estão muito ambiciosos, né? Pode ser que a Gas, ela já tenha sido feita, talvez, numa versão antiga e estejam mudando ela. Enfim, não dá pra saber muito o que estão fazendo, porque, como eu disse, isso é uma coisa boa e também pode ser uma coisa ruim, mas o pessoal do Blocks Fruits tá ambicioso. O que eu tô querendo dizer com isso? Eles estão querendo, tipo, assim, fazer coisas grandes, fazer coisas bem freitas. E isso acaba meio que atrasando o processo. A gente sabe, eles não falaram isso a público, mas, cara, isso é óbvio. O update 17.3 não estava pronto, eles queriam colocar o lançamento das raças Awaken e não conseguiram. Provavelmente aquilo ali veio cheio de bugs, cheio de coisa. E é por isso que até hoje a gente não tem a raça V4, provavelmente por causa disso. Então eu tenho até medo de que eles simplesmente deixaram, talvez, esse update de Natal de lado e que eles simplesmente façam um negócio simples, igual, tipo assim, só coloquem um evento lá e tirem. Eu também, assim, posso pensar dessa maneira, mas, ao mesmo tempo, eu penso sobre o evento de confete que eles fizeram. Porque eles tiveram que trabalhar na arte das coisas, na criação de haki, na criação do chapéu. Ou seja, teve trabalho ali e foi por uma coisa que eles não tinham necessidade, tipo, entre aspas, né? Não tinham necessidade de estar fazendo. Mas fizeram e fizeram com maestria. Eu gostei muito do evento do confete. Mas, assim, é uma teoria minha, algo que eu estou falando, tipo, de embasamentos meus e trouxe aqui as minhas provas, né, para poder explicar para vocês. Então, assim, eu realmente acho que a próxima fruta vai ser a Guess. Eu realmente acho que o update de Natal vai vir e provavelmente vai ser entre o dia 25 e dia 31. Eu acho que, talvez, a gente pode arrastrar até para uma data para um 10 de janeiro. Pode ser que atrase, sim, pelo fato dos problemas, das coisas que estão acontecendo. Mas eu acredito muito que vai ter, sim, a update e que vai vir, sim, com um novo level cap, com nova fruta. Porque o pessoal quer jogar. Se for só para entrar para pegar docinho, mano, quem já pegou não vai nem entrar. Isso eu posso garantir. Mas, e aí? Eu quero saber de você. Você acha que a próxima fruta vai vir a Guess ou vai ser outra?